Em nome de Sanagioto, bora gaúcho, meu empresário, pra cima Toca seu milk Eu sei que a sua profissão envolve esse dinheiro Mas fico pensando em você o tempo todo Quando estão deitando aí nesse colchão Eu sei que eu não deveria ter me apaixonado Mas quando te vi no teto espelhado Bagunçou a cama e meu coração Mas não tenho medo, eu não tenho medo Eu vou te assumir pro mundo inteiro Rapariga, tu mudou a minha vida Desde o dia em que eu te vi no cabaré Não quero outra mulher Teus carinhos têm um toque diferente Eu não quero mais ser cliente Eu pago o preço que for Pro teu amor Oh, minha garçonete Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu vou te assumir Pro mundo inteiro Rapariga Tu mudou a minha vida Desde o dia em que eu te vi no cabaré Não quero outra mulher Não quero outra mulher Teus carinhos têm um toque diferente Eu não quero mais ser cliente Eu pago o preço que for Rapariga Rapariga Tu mudou a minha vida Desde o dia em que eu te vi no cabaré Não quero outra mulher Não quero outra mulher Teus carinhos têm um toque diferente Eu não quero mais ser cliente Eu pago o preço que for Pelo teu amor Bora meu parceiro Renato Andrei Cairo Soluções Financeiras Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje sua vida muda Eu tomei coragem, vou te assumir Nunca mais vou te chamar de vagabunda Você tá acostumada Amar alguém só por duas horas Agora você tem casa E a minha mãe você vai chamar de sogra Rapariga agora é meu amor 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 Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje A partir de hoje sua vida muda Eu tomei coragem, vou te assumir Nunca mais vou te chamar de vagabunda Você tá acostumada Você tá acostumada Amar alguém só por duas horas Agora você tem casa E a minha mãe você vai chamar de sogra Rapariga agora é meu amor 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 Bora meu parceiro Renato Andrei Eu tomei bem forte Eu tomei bem forte Toca céu milking Tô aqui dentro do carro Pensando em você Fumando cigarro Pra ver se amenizo porque sabe o trecho Não esqueço, não consigo O seu cheiro tá impregnado aqui do meu lar No banco do passageiro Tu tem que voltar Se não teu nego vai sofrer Não existe outra que me faz feliz Eu só penso em você Tu tem que voltar Se não teu nego vai sofrer Se tu não voltar Vão morrer de fumar Vão morrer de beber Volta beber Não esqueço, não consigo O seu cheiro tá impregnado aqui do meu lar No banco do passageiro Tu tem que voltar Se não teu nego vai sofrer E não existe outra que me faz feliz Eu só penso em você Tu tem que voltar Se não teu nego vai sofrer Se tu não voltar Vou morrer de fumar Eu morro de beber Quando você break my heart Say you love me again Quando você break my heart Um homem sem dever é um idiota Se é uma mulher enchendo o saco E uma rapariga dizendo que ama Não é um homem, é só um menino Toca zéu e o que vai O homem das raparigas Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos, morena Tão cheio de amor O sol que brilha no infinito Que aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dá vida, que me dá calor Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relágio Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me chega quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaz o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas nos incomodados é que se mudem Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Essa é pra tocar em todos os motéis E em todos os cabareis do meu garçom E pra todos os meus garçom Esse Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção por favor Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Mandam uma carta pra mim avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Sa mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Toca Zé Wilkie Essa vai para todos os cachaceiros e os garçons do meu Brasil Toca Zé Wilkie Vai Bota uma dose pra mim por favor O garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai fora dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu A separação Hoje Eu choro de ciúme Ciúme A ter do perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir Para não ver Outro homem te abraçar Quem ouve essa música E não toma uma dose Tem cem anos de chifre Toca Zé Wilkie Vixe Maria Garçom Sem gelo por favor Que essa me faz chorar Quem tiver o psicológico fraco Não escute Que é pedrada Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontram Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Inocente amor Me fere e me risca de amor Não foge Não me alimenta Já sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Não foge Não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Toca Zé Wilkie Toca Zé Wilkie Vá! Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resiste até o fim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim E essa vai para todos os caminhoneiros do meu Brasil Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado E mais agora que eu tô bem E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferra meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Aí você liga E esse negócio de terminar e voltar Não dá muito certo não Fica logo de uma vez Toca Zé Will que vai Enquanto você liga Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferra meu relacionamento Aí você liga Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Aí você liga Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferra meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Aí você liga Hoje eu lembrei Pensei e gostei de tudo entre nós És o meu sol O meu céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei Eu sei que eu lembrei Eu sei que algo Meio sol Foi tudo que eu sonhei Mas nada existe ao meu redor Meu anjo azul Agora sei Que não vivo sem teu amor Meu anjo azul Meu anjo azul Te coloquei nos meus sonhos E carrego seja onde for Meu anjo azul Você me faz pensar demais Em ter você sempre comigo Meu anjo azul Por onde está? Meu anjo azul Agora sei Que não vivo sem teu amor Meu anjo azul Meu anjo azul Te coloquei nos meus sonhos E carrego seja onde for Meu anjo azul Você me faz pensar demais Em ter você sempre comigo Meu anjo azul Por onde está? Meu anjo azul Bora meu parceiro Renato Andrei Caíram soluções financeiras Bora Diegão Tu quer ser humilde? Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar E se preparar para amar A vida é assim Em nome de Sanagiotro Bora gaúcho Com empresário Pra cima Doque seu rio aqui Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando um homem e mulher se tocam no olhar Na força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Quando um homem e mulher se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação onde o trem tem que parar Vou dar contramão esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limite pra sonhar Pois é só assim Que se pode encontrar O amor Tudo, tudo pode acontecer Tudo, tudo pode o amor Passe o tempo Passe o que passa A noite vem O dia vai Quando gira o mundo E alguém chega a fundo de um ser humano Há uma estrada solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo Como o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Pela nossa estrada Quando gira o mundo Quando gira o mundo E alguém chega a fundo de um ser humano Há uma estrada Há uma estrada solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Tudo, tudo, tudo pode acontecer Como diz meu amigo Evonei Atira covarde Mas deixa eu terminar Minha voz por favor Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero E é você E é você Quem eu quero Até quando você Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar 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 Tinha que ser Tinha que ser agora Hoje me fazer chorar Hoje me disseram que você beija bem Eu sei Ontem Ontem a noite Ontem a noite eu que te beijei Falaram Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume Esse perfume Esse perfume foi eu quem te dei E não precisa nem explicar Nada Melhor não estragar Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Pra tocar essa daqui As mana viori-uri A laripina Ipubi Bora meu amigo Jeffs Ipubi Bora DJ Catucinho Toca seu milking Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho não importa Porque já passou O que importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é teu e vem morar comigo Numa palhoça No canto da serra Você é nosso abrigo Traz o que é teu E vem correndo Vem morar comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Toca e mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Bora boneco, atualizações, tamo junto Toca seu link Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz e feliz assim Você me toca, mas o que me toca já não toca em mim Eu conto as vezes que fui contra tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente, amor, eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas que estou cansado Eu estou certo que nada dá certo Tô começando a errar Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que mede um elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde É muito cedo pra pensar que é tarde e desiste de tudo Refaça os planos e esqueça o que hoje Toque a vida em frente Nós descompomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo de um ponto final Nós descompomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo de um ponto final Essa, meu amigo, quênia de atualizações vai estourar em todos os paredões Master Drive, o pendrive do artista Vem! Toca, Zé Wilkie Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Em cada sonho de verão Desce em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Desce em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião, com o destino a felicidade A felicidade, pra mim é você Desce em mim, chore por mim, não, não liga pra mim, não, não liga pra ele Desce em mim, chore por mim, não liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Desce em mim, chore por mim, não liga pra mim, não, não liga pra ele Desce em mim, chore por mim, não liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Pra ele Não chore por ele Só pra você entender Toca, Zé, Will, que vai Bora, Jard Aquele abraço, meu amigo Toca, Zé, Will, que vai Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser mais longe Mas eu gosto de você Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Ou mais saudade diz pra ela Antes pra ela aparecer Mas saudade vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu Viver Viver Essa meu coração não aguenta Bota o cowboy aí pra mim Que eu vou tomar por agora Garçom Senta aqui pra conversar com ele Toca, Zé, Will, que Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa solidão Fecho a janela Tá frio nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido Doido pra sentir teu cheiro Doido pra sentir teu corpo Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Desse meu desejo Vê se não demora muito Coração Coração tá reclamando Ai de volta o teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar Vai trovejar Vai cair Vai cair Seu amor Atualmente Tema indiferença Aprendeu na dor Que me perda e não compensa Beijou roupas Pra me machucar Agora mexe ali Trouxe pra me esquecer Eu vou falar mais um motivo Com seu coração, baby Nem adianta me ligar Eu e você nunca mais vai rolar Na bad ela me cuidou Hoje cê vai pra paga A gente vai fazer amor Acho que o mundão girou Nem adianta me ligar Eu e você nunca mais vai rolar Na bad ela me cuidou Na bad ela me cuidou Hoje cê vai pra paga A gente vai fazer amor Acho que o mundão girou Toca zero e o que vai Você teve meu amor Atualmente tem indiferença Aprendeu na dor Que me perda e não compensa Beijou roupas Pra me machucar Agora beijar litros Pra me esquecer Eu vou falar mais um motivo Pro seu coração, baby Nem adianta me ligar Eu e você nunca mais vai rolar Na bad ela me cuidou Na bad ela me cuidou Hoje cê vai pra paga A gente vai fazer amor Nem adianta me ligar Eu e você nunca mais Eu e você nunca mais vai rolar Na bad ela me cuidou Hoje cê vai pra paga A gente vai fazer amor Acho que o mundão girou Eu e você nunca mais vai rolar Obrigado.